Três noites, três dias Que passo bebendo, procuro esquecerte Eu vivo sofrendo, chorando e penando Penando por ti Se tornei-me um abrio, é por tua causa Por te amar assim Tornei-me um boêmio ao saber que tu não nasceu para mim Tu, orgulhosa e bonita E eu sou o farrago perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo por ti Música Tu, orgulhosa e bonita E eu sou o farrago perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo Por ti Por ti Música 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 Música